A partir de agora, contagem regressiva para você entrar num mundo cigano. O céu é o meu peito, a terra é a minha pátria, a liberdade é minha religião. A partir de agora, venha dançar e se divertir com a gente, senhoras e senhores, com você, o cantor cigano, com seus teclados mágicos, Petrovic Show e Caravana Cigana. E a soma, bonito, vamos ver a fonte de alegria. Aplausos 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 Amém. 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 Agora vamos pros bailarinos, quer ver? Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Os artistas são vocês! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Minha filha, eu te procurei. Eu te amo. Sem você, quero te dar fogo, meu amor. Você! Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue me leve por você. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. O meu sangue me leve por você. O meu sangue me leve por você. E o seu corpo vai ter poder deus. E o seu corpo vai ter poder deus. Aplausos 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 Bom gente, acabou Aplausos Cabeça também Nós ficamos muito felizes A dor de alma da pared Com tanta alegria de vocês Vocês são o show Vocês E aí Vai Majum A produção vai Vai Majum Vamos ver Maria Tem queimar que é mais sagitário Um, dois, três Vai na Sarsamé Tem Maria Um, dois, três Um, dois, três Vai Majum Ela é uma mulher Ela é especial como caída de outra planeta Ela é um infeliz hogar Que já não tem amor como encerra Assim é marinha Branca com mentira Mas se não tem queimar Mas se não tem queimar Assim é marinha Branca com mentira Mas se não tem queimar Que já não tem queimar Que já não tem queimar Que já não tem queimar Um, dois, três Vai na Sarsamé Tem queimar Um, dois, três Para a Sarsamé Que já não tem queimar Um, dois, três Branca com mentira Tenemos queimar Um, dois, três Vai na Sarsamé A Sarsamé A Sarsamé E um, dois, três Vai na Sarsamé A Sarsamé A Sarsamé Obrigado.